Bem pessoal, se você chegou na questão que pede um meme, a criação de um meme ou meme, a gente pode escrever aqui, meme generator, no Google, e clicar nesse primeiro aqui. Tem vários tipos, mas esse primeiro é bem simples, bem fácil de entender. A parte de cima do texto está aqui, em texto 1, e a parte de baixo, em texto 2. E aqui é a imagem. Para a gente trocar a imagem, a gente clica aqui em adicionar imagem. Upload imagem ou colar o URL da imagem da internet. Então se eu tenho alguma coisa salva no meu computador, eu venho em upload de imagem. Eu coloco na minha pasta de downloads, por exemplo. Aqui. E eu posso até já cortar essa imagem. Olha ela aqui. E aí eu só coloco ela do tamanho que eu quero. Se eu escrever aqui em cima, texto de cima, aparece. E aqui, texto de baixo. E também aparece. E aí eu posso... Opa! E aí eu posso... Movimentá-lo. É um pouquinho difícil de movimentar. Tem que acertar... Direitinho aqui, ó. Balãozinho do texto. Só ter paciência. Eu posso trocar a cor da letra. Eu posso ter sombra ou não. Colocar tudo em caps lock. Tudo em negrito ou em itálico. Eu posso aumentar o tamanho da fonte. Eu posso colocar centralizado. Enfim, é só mexer aqui. Ó, texto de cima. Mesma coisa. Eu vou colocar talvez amarelo para dar para ler. Em volta eu quero vermelho. Aqui eu vou tirar o shadow. Colocar negrito. Enfim. Vou colocar no centro. Certo? Outro jeito... A gente pode resetar tudo. Se não gostou, é a gente achar uma imagem na internet. Eu vou escrever aqui, por exemplo... Bandeira do Brasil. Eu vou pegar aqui, ó. Eu vou abrir essa bandeira. Esperar carregar. Se eu quiser ela transparente, eu venho em ferramenta. Na tua imagens. Google imagens. Ferramenta. Com grande qualidade eu venho aqui em tamanho grande. Ou cor transparente para pegar alguma coisa em PNG. Então, por exemplo, eu vou pegar a bandeira do Brasil aqui em PNG. PNG falso. Aqui, esse é um PNG verdadeiro. Cliquei com o botão direito ou dois dedos do mouse. Copiar endereço da imagem. E a outra forma, então, ó. Adicionar imagem. PACE, IMAGE e o RL. Que é o link. Olha lá. ADD imagem. Tá aqui. Então, mesma coisa. Eu monto ela. E escrevo o que eu quiser. Lembrando que a gente não pode brincar com a bandeira do Brasil, hein, gente. Outra forma. Vou dar um reset. ADD imagem é procurar um meme. Vou escolher aqui. Boy. E vão ter aqueles memes que já existem, né? Que não são originais. Então, primeiro, dê uma olhada na rubrica, se a gente tá pedindo um meme original, tá? Isso. Depois que a gente montar o nosso meme. Bonitinho. A gente vem aqui em Generate Meme. GoToImagePage. E a gente, ó. Copiar imagem. E eu acho que ela já tá pronta. Deixa eu fazer um teste. Isso. Ela já tá pronta. A gente pode ir agora no documento Google da nossa prova. E CTRL V. Colar a imagem. Tá? Aqui a gente põe ajustar texto. Mover com texto a gente deixa fixar a posição na página. Pra ficar fácil da gente movimentar e organizar isso dentro do nosso documento. Tem outros sites? Tem. Meme Generator. Tem vários sites, tá, gente? É que esse que eu mostrei é talvez mais fácil. Meme Generator. Da Copping. Esse é mais fácil ainda, hein? Ó. Start with a Black Canvas. Se quiser começar com tudo branco. Ou já fazer um download de uma imagem. Ou clicar aqui. E colocar o link de uma imagem que a gente fez agora há pouco com a bandeira do Brasil. Qualquer endereço de imagem. CTRL V. Que vai aparecer aqui. Aí em texto. A gente escreve, né? Pode movimentar. Escrever alguma coisa aqui. Texto 1. E movimentar. E aqui. Texto 2. Aí eu clico fora. E depois o movimento. E aqui tem várias opções, né? Mudar fonte. Mudar cor. Né? Esse é um site um pouquinho mais completo. Tá? A gente pode ter... Colocar elementos aqui, ó. Símbolos. Outras imagens. Juntar duas imagens. Do Google mesmo. Fazer um upload do computador. Olha lá. E... Nesse site, depois que a gente acaba. A gente vem em share. É, ele vai pedir um login rapidinho, né? A gente pode fazer com... A conta do colégio. Copiar o link. E aí, colar... Na nossa prova. O link. Ou, melhor ainda, né? Como a gente pede sempre na rubrica. Vocês colocam... Como anexo. Eu vou usar aqui um... Um classroom onde eu sou aluno. Adicionar o criar. Link. Ctrl V. Adicionei o link. Pronto.